Já agradecer, e muito rápido aqui, só para a gente finalizar, a gente não tem como prever até quando isso vai, mas uma opinião sua, muito rápida, em um minuto para a gente finalizar, você acha que está tendo vontade efetiva de ter uma negociação, de um cessar-fogo, não existe de repente uma falha ali, uma falta de iniciativa mais diplomática, consistente dos dois países para tentar se resolver essa situação? Eu acredito que hoje não há uma intenção de ter um cessar-fogo, por um lado a Ucrânia vê que um cessar-fogo seria dar mais tempo à Rússia para conseguir anexar aquelas regiões, para conseguir fortalecer o controle que ela já tem nessas regiões ali do sul, hoje 20% do território da Ucrânia está sob o controle russo, então a Ucrânia tem medo de que um cessar-fogo é dar mais tempo para a Rússia consolidar esse controle, e ao mesmo tempo a Rússia tem medo de que um cessar-fogo dará mais tempo para a Ucrânia receber armamentos do Ocidente. Então, os dois lados têm medo de que um cessar-fogo vai beneficiar o oponente. Então, infelizmente, é essa a situação atual no foro.